A gente abre essa edição falando sobre a delação de Mauro Cid. Depois da homologação, o exército acatou determinação do STF e afastou o militar. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, que já está ao vivo com a gente, direto de Brasília. Bruno, sem função na corporação, como fica agora a situação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro? Boa noite, bem-vindo, Bruno. Ele ainda vai continuar recebendo salário normalmente. Vitor, antes, ótima noite a você, excelente semana. É uma alegria, uma satisfação, uma honra estar de volta ao Jornal Jovem Pan. Vamos juntos entender. Hoje eu acessei algumas informações. O nome do ex-ajudante de ordens ainda aparece no exército. Ele está na ativa, mas está sem função. Olha essa arte que a nossa equipe elaborou. É um resultado retirado direto do exército. Essa informação, durante cerca de 120 dias, em que ele esteve lá dentro do exército, ele ainda continuou recebendo o salário. No mês de junho, recebeu uma remuneração referente ao ano de 2022, que o salário ficou superior a R$ 29 mil. Cerca de R$ 14 mil a mais, ele recebeu no mês de junho. Agora, ele vai continuar recebendo também o salário. O tenente coronel Mauro Cid vai continuar recebendo um pouco mais de R$ 27 mil e R$ 27 centavos, apesar de não realizar nenhuma atividade. Ele só vai ficar sem receber, se for expulso da corporação, o que ainda não é falado, o que não é ventilado. É importante entender, Vitor, que esse afastamento só aconteceu após uma autorização, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em momento algum, o exército respondeu que iria afastar, ainda que ele estava sendo investigado. Já solto, nas ruas da capital federal, várias medidas cautelares foram aplicadas. Usar a tornozeleira, ele já havia inclusive reclamado que não queria utilizar, mas está usando. E hoje, já compareceu na justiça. E isso vai repetir sempre na segunda-feira. Uma rápida audiência, cerca de 15 minutos, respondendo onde ele estava. É uma comprovação que ele não se ausentou aqui da capital federal. E isso é muito diferente, já que o ex-ministro Anderson Torres, ele está fazendo isso de forma remota. Agora, o ex-ajudante de ordens esteve na justiça nesta segunda-feira. Uma última informação, esse acordo lá na Polícia Federal acende um alerta entre os aliados do governo na CPMI do 8 de janeiro. Ouvir Mauro Cid novamente na semana que vem. E além disso, solicitar as informações que serão reveladas durante esta semana ao ministro Alexandre de Moraes. Existe um sentimento de que isso não será repassado, mas os aliados do governo vão insistir em acessar essas informações e reconvocar o ex-ajudante de ordens, já que ele está à disposição de responder e de esclarecer o que acontecia. Se o ministro Alexandre de Moraes seguir o mesmo caminho, hoje ele não autorizou os advogados de Jair Messias Bolsonaro acessarem o depoimento de Mauro Cid. O resultado, a gente vai continuar de olho nessa história que está apenas começando esse acordo, né, Vitor? Aqui na Jovem Pan, nossa equipe segue de olho nessas movimentações. Volto com você. É isso, né, Bruno? Só o primeiro capítulo de muita coisa que ainda vem à tona a partir de agora, né, dessa delação, dos próximos passos que essa investigação vai seguir. A gente continua de olho. Obrigado pelas informações. Bruno Pinheiro, uma ótima noite pra você. Até mais, Bruno. Duas boas-vindas agora aos nossos comentaristas. Já por aqui, o Nelson Kobayashi e a Dora Kramer, que estarão comigo aqui na edição desta segunda do Jornal Jovem Pan. E, Koba, começo com você a conversa exatamente do ponto de onde parou o Bruno, essa decisão de agora à noite do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que negou a defesa de Bolsonaro acesso à delação de Mauro Cid. Na sua opinião, Koba, deveria ser concedido esse acesso por ter sido citado, ou possivelmente ter sido citado, o ex-presidente deveria ter acesso ao que foi dito pelo ex-ajudante de ordens ou não? Com entendimento nesse caso, boa noite pra você, Koba. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite, toda audiência do Jornal Jovem Pan. O ex-presidente Bolsonaro ser citado na delação certamente terá acesso a essa delação, mas no tempo adequado. A delação premiada, ela tem por característica ser sigilosa, justamente porque a delação em si não serve como prova. Ela indica um caminho de provas. Ele pode dizer onde pode ter um documento que comprove as suas alegações, quem pode ser uma testemunha que comprove aquilo que ele está alegando. Ele pode indicar um caminho a ser percorrido pela investigação criminal, neste caso, feito pela Polícia Federal. Por isso mesmo que, com essa característica do sigilo, é importante que se preserve esse sigilo, enquanto as diligências que confirmarão essas delações, essas imputações feitas pelo Mauro Cid, não sejam efetivadas, não sejam concretizadas. Depois que as diligências forem, de fato, colocadas em prática e transformadas, portanto, em provas ou não, é que aí sim, no momento adequado, qualquer pessoa, não só o ex-presidente Bolsonaro, mas qualquer pessoa envolvida, citada, mencionada nessa delação, terá, por certo, o direito ao acesso a essas imputações, até porque eles deverão se defender do que consta nessas imputações, nessas alegações feitas pelo Mauro Cid. E, Dora Kramer, tenente-coronel, já atingiu pelo menos um dos objetivos dessa delação, que era conseguir a liberdade, né, poucas horas depois de chancelado o acordo, já foi colocado em liberdade no final de semana, e a partir de agora, como é que isso caminha? Será que a liberdade, ou o fato de já ter conseguido a soltura, aumenta para a Cid, a pressão para que ele traga a investigação e informações relevantes, Dora? E, principalmente, informações que atingem o ex-presidente Bolsonaro? Boa noite, Dora. Boa noite, Brown, boa noite, Kubayashi, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Certamente, não é nem a pressão que aumenta, né, Brown? É a necessidade, se ele quiser continuar tendo benefícios, já teve esse, né? Eu achei engraçado, semana passada, dizer, ah, ele não quer usar a tornozeleira eletrônica, como se dependesse dele, tá certo? Ele não tem querer nesse caso, e aí se inscreve nesse raciocínio dele querer, o que ele pode querer e o que ele tem o direito de poder, né, esperar, é que se inscreve essa necessidade, é que se refere, ele tem que dar mais coisas, ele tem que cumprir todos aqueles requisitos da delação premiada, um deles, o Coma já se referiu, que é o sigilo, na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve acesso, a defesa dele, teve acesso a outros depoimentos, por exemplo, do pai do tenente-coronel, o general Mauro Cid, tá? Do Mauro Cid, especificamente, não teve, por causa das circunstâncias da delação premiada. E é o tal negócio, vai ter que revelar coisas que a PF, que a Polícia Federal ainda não sabe, não adianta ele repetir, não adianta ele só se autoincriminar, isso é um pré-requisito, né, da delação premiada, é preciso que reconheça o cometimento de crimes e precisa revelar outros fatores e pessoas e dar a substância para materialidade de crimes eventualmente cometidos de maneira substancial, né? E isso costuma-se dizer popularmente, é, delatar para cima, né? E acima dele, quem tem é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que, provavelmente, o que a PF esteja atrás é justamente isso, um prova que impliquem ou não impliquem o ex-presidente. Teve participação dele? Foi amando dele? Qualquer coisa? Vacina, joia, golpe? Foi? Ok, vamos adiante. Não foi? Bolsonaro estaria fora. E, Koba, o comentário da Dora até me suscita uma outra dúvida do ponto de vista jurídico, uma curiosidade. A delação, ela, qual o alcance dela? Ela pode abranger todos esses diversos temas a respeito dos quais Bolsonaro é investigado ou ela tem que dizer respeito apenas àquilo que levou o CID à prisão, que foi o caso da suposta adulteração de cartão de vacinação? A delação vai ser só sobre esse assunto ou não? Ela pode chegar também a outras investigações que estejam sob o guarda-chuva da Polícia Federal, Koba? Olha, Vitor, isso é polêmico, mas ela pode, sim, abranger outras questões também. Até porque estão todas sendo investigadas no mesmo inquérito. Se isso é certo ou errado, aí é outra questão. Se isso é juridicamente técnico, aí é outra questão. Até porque a gente está sempre falando do mesmo inquérito que é o inquérito das milícias digitais de 2019. E como joias, cartões de vacina, o golpe, os atos do dia 8 estão todos debaixo do mesmo inquérito, ele pode, sim, fazer uma delação envolvendo todos esses fatores, elementos que estão dentro da mesma investigação.